O professor Assis, Silvio Monteiro, o professor Imar, presente, Pira do Banco, PNME, Toninho da Anderson, Carlos Machado, Joel Almeida, Zé Vieira, Luiz Testoco, Mário Temperasso, Onildo, Carlos de Castro, professor Valde. Presente. Havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito, senhor secretário, procedo à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo, 2011. Aos 30 dias, 31 dias do mês de outubro de 2011, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Sergis Mundo Salata desta Câmara Municipal, sob a presidência do vereador, professor Assis, secretariada pelo vereador, professor Imar, realizou-se a 25ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Unicurso. A ela, comparecendo ao lindo presidente secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta do livro de presença. Feita a chamada e vendo o número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão, sobre a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. No expediente constaram as seguintes matérias. Fícios do Poder Executivo e deste Legislativo foram apresentados o projeto de lei 590 e as indicações do número 7722 ao número 7731 dos vereadores, Toninho da Anderson, João Almeida, Unildo e da vereadora Mária Temperaço, os quais solicitam diversas melhorias para a população. A ordem do dia foram aprovados os projetos de lei números 579 ao número 583 e o número 586. E os projetos de decreto legislativo números, do 1066 ao 1070. A seguir, o senhor presidente declarou a ordem do dia da próxima sessão. E usaram da palavra explicação pessoal o vereador professor Imar, Unildo, Toninho da Anderson, Mário Temperaço e Joel Almeida. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada e convocada a sessão para o dia 3 de novembro de 2011, no horário regimental, para constar a palavra da presenteata, que depois de lida é achada conforme vai devidamente assinada. Está em discussão a presenteata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. do Poder Executivo, o FIS 482 do gabinete encaminhando o projeto de lei complementar 67, que revoga dispositivos da lei complementar 02, 25, de 25 de 2004. O FIS 542 encaminhando os seguintes projetos de lei, 413, 414. O FIS 545 encaminhando a cópia das seguintes leis ordinárias devidamente sancionadas. Lei nº 1.859, Lei nº 1.861, Lei nº 1.862, Lei nº 1.863 e Lei nº 1.864. O FIS nº 550 encaminhando o termo de convênio 40, que a gente se leva ao nosso município, através da Secretaria de Saúde e Associação de Pais e Amigos, a PAM. O FIS 554 do gabinete encaminhando os seguintes projetos de lei, 415, 416, 417, 418, 419. Todos tratando de créditos adicionais suplementares ou especiais no Orçamento Geral do Município. O FIS circular 013 da Secretaria de Trabalho e Emprego. Diversos. O FIS 1956 da Secretaria de Estado e Educação, encaminhado em atenção à indicação 5908 do vereador Carlos Machado. O FIS 1118 do Conselho Municipal de Saúde, encaminhando cópia do FIS 116 emitido à Procuradoria Geral do nosso município. Comunicado da Câmara dos Deputados referente a recursos da União empenhados ao nosso município. O FIS 62 do Ministério Público, comunicando a assunção do senhor Leonardo Nogueira da Silva como promotor de justiça, lotado na sétima promotoria de justiça do Foro Regional de São José. Deste Poder Legislativo. Indicação 7736 do vereador Carlos de Castro ao Executivo, que determina estudos para que seja feita uma ciclovia em toda a extensão da Avenida Guatupem, no bairro de Jardim Saura. Indicação 7737 do vereador Carlos de Castro, que determina o serviço de limpeza e manutenção do bloco de lobo na rua Professora Maria Vidal de Novaes, em frente ao número 421, no Jardim Saura. Indicação 7738 do vereador Carlos de Castro, que determina a colocação de boca de lobo na rua Bacharel Javer Kzerneksk-Mizerkowski, em frente ao número 1148, no Jardim Brasil. Indicação 7739 do vereador Carlos de Castro, que determina a colocação de saiba que seja refeito um antepal nas ruas das Orquídeas, no Santa Fé. Indicação 7740 do vereador Unildo ao Executivo, que determina a operação tapa-buracos e demais benfeitureiras na rua Joinville, próximo ao número 3628, no bairro São Pedro. Indicação 7741 do vereador Unildo, que determina o serviço de limpeza e toda a extensão da rua Iluína Ribas Bastos, na costeira. Indicação 7742 do vereador Unildo, que determina o serviço de limpeza de um lote localizado no final da rua Iluína Ribas Bastos, na costeira. Indicação 7743 do vereador professor Walder, que determina a construção de quadro poliesportivo na Praça Conjunta Afonso Pena, em frente ao Colégio Unidaura. Indicação 7744 dos vereadores, professor Walder, Carlos de Castro, Lúcia Estoco, Toninho da Anderson e Zé Vieira, ao Executivo, que pronuncia o monitoramento de áreas de desova, de lixo e entulhos em vários locais da nossa cidade. Indicação 7732 do vereador Toninho da Anderson, que determina a implantação da Academia da Terceira Idade no bairro São Francisco. Indicação 7733 do vereador Toninho da Anderson, que determina a implantação de postos de saúde na rua Doutor Murici, em frente ao bairro São Francisco. Indicação 7734 do mesmo vereador, que determina a retirada da Caliça da Rua José Nogueira 383, em São Francisco. Indicação 7735 do vereador Toninho da Anderson, que determina a mudança do ponto de ônibus situado na rua Tiro Talamini 345, para o 126, em São Francisco. Das doutas comissões. Comissão de Constituição e Justiça, parecer favorável à aprovação do projeto de lei 585, de autoridade do vereador Bira do Banco. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei nº 590, de autoria do vereador Joel Almeida. Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, parecer favorável à aprovação do projeto de lei 585, de autoria do vereador Bira do Banco. Senhor presidente, era o que continha no presente expediente. Abrimos inscrições para quem queira fazer uso da tribuna. Não havendo oradores para usar a tribuna, vamos passar a ordem do dia da presente sessão. Colocamos, então, em seu segundo turno de discussão e votação, o projeto de lei 579, que altera a lei 1714, que trata do sistema de estacionamento rotativo pago nos logradouros públicos denominados Zona Azul São José dos Pinhais. Coloco, então, em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 580, que altera a lei nº 1695, que trata da concessão de uso de uma área pertencente ao patrimônio público municipal, localizado na 15 de novembro, com o objetivo de fazer essa sessão ao SESI por conta da recuperação do centro de vivência de João Senegal. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 581, que autoriza a abertura de crédito adicional ou suplementar no orçamento geral do município para a utilização da Secretaria Municipal de Cultura e Assistência Social no valor de R$ 60 mil. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 582, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município para a utilização da Secretaria Municipal de Cultura e Assistência Social no valor de R$ 182 mil. Em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 583, de autoria do nobre vereador Joel Almeida, denominando uma das vias públicas do município de Marlene Dias Ferreira. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em seu segundo turno de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo 1066, que aprova o convênio número 30, 2011, celebrado entre o município de São José dos Pinhais e o Centro Social Padre Arnaldo Janssen. Convênio este que tem como objeto a formalização de parceria entre os celebrantes, visando a implementação do projeto Cidadania e Beleza. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo 1067, que aprova o convênio número 31, celebrado entre o município de São José dos Pinhais e o Centro Social Padre Arnaldo Janssen, com o objetivo de formalizar parceria entre os municípios e aquela instituição, visando a implementação do projeto chamado Cidadania e Beleza. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1068, que aprova o convênio número 32, celebrado entre o município de São José dos Pinhais e a Associação para a Vida Sem Drogas. O objetivo, esse convênio, é a formalização de parceria entre o município e aquela instituição, visando a implementação do projeto apoio logístico na comunidade terapêutica. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Seu segundo turno de discussão e votação, é o projeto de decreto legislativo 1069, que aprova o convênio número 37, celebrado entre o município de São José dos Pinhais e o Centro de Amparo ao Menor, Nossa Senhora do Monte Claro. Convênio, esse que tem por objeto formalização de parceria entre o município e aquela entidade, visando a implementação do projeto Escolinha de Futebol, fazendo a diferença. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Então, fica aprovado por unanimidade. Em seu segundo turno de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo 1070, que aprova o sexto aditivo, ao convênio número 2, celebrado entre o município e as associações de pais, professores e servidores dos Centros Municipais de Educação Infantil, a Barba do Passarinho, ao Alvorecer, Júlia Paluzem, e também o sexto termo aditivo ao convênio número 34, 43, 56, celebrado entre o município de São José dos Pinhais, e as associações de pais e mestres das escolas Ana Maria, Moro de Senha, Celestina, Escolar e Fojato e Ilza de Sousa Santos. Todos visando a alteração do plano de aplicação do convênio existente com aquelas instituições, os quais tratam da autogestão dentro daquelas instituições de ensino. Coloca em discussão. Não havendo discussão, passamos a votação. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A hora do dia da próxima sessão constará do primeiro turno da discussão e votação do Projeto de Lei 590 e ainda a discussão e votação única do Projeto de Lei 585. Antes de abrir as inscrições para a explicação pessoal, quero transmitir aqui o convite formulado pela Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais e pelo Conselho Municipal de Educação, convidando todos os senhores vereadores para participarem da terceira Conferência Municipal de Educação que se realizará no dia 7 a 8, ou dia 7 e 8 deste mês, na PUC, do horário das 8 às 12 e das 13h30 às 17h. Um dos objetivos dessa conferência vai ser a aprovação do Plano Municipal de Educação. Então, fica registrado aqui o convite. Agora abrimos as inscrições para quem queira fazer uso da palavra em explicação pessoal. Professor Walder. Professor Imar. Espere um pouquinho. Então, passa a palavra para o primeiro vereador, o novo vereador, professor Walder. Bom dia, colegas vereadores, senhoras vereadoras aqui presentes, público que nos acompanha aqui nesta sala de sessões. Também o meu bom dia a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, eu faço uso da palavra no dia de hoje para falar sobre a indicação que fizemos em conjunto com a bancada do PSD, indicação número 7743, 7744, pedindo que a Secretaria do Meio Ambiente trabalhe em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública do município de São José dos Pinhais, visando o monitoramento de alguns locais onde estão sendo usados para desova de lixo. Então, inclusive, o colega vereador José Vieira da Silva mencionou que precisamos também fazer uma revisão na lei municipal e nós vamos pegar essa lei municipal onde diz sobre a questão de colocar lixo em qualquer lugar na cidade para que a gente faça uma revisão estabelecendo multas e outras penalidades para que as pessoas que fazem isso daí passem a não fazer mais. Nós queremos que façam monitoramento, que fotografe os carros, as pessoas que estão indo jogar lixo nesses locais, porque, na nossa visão, se tem dia certo para a coleta de lixo, se tem como ligar para a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal aqui aprovou o aumento do número de metros cúbicos para a retirada de entulho. Se tem todas essas possibilidades, não há necessidade das pessoas ficarem jogando lixo na porta da casa dos outros. Então, em vários locais da cidade, existem terrenos baldios, ao lado da casa de alguma pessoa, e que está sendo usado para depósito de lixo de pessoas que não têm o mínimo de consciência, de saber que aquele vizinho ali não precisa jogar lixo, inclusive não gostaria do lixo na frente da casa dele, inclusive animais mortos. Então, a Secretaria do Meio Ambiente também está providenciando a divulgação do número, da limpeza pública. Por exemplo, se morreu um cachorro lá, não tem onde jogar, é só ligar para a limpeza pública, que ela providencia a retirada desse animal, e é no mesmo dia, não é demorado, é no mesmo dia, porque eu já tive essa experiência, e não fui eu que liguei, não, pessoas da comunidade mesmo. Então, não há necessidade de pegar esse animal morto e ir lá jogar na frente da casa de alguma outra pessoa. Então, para isso, a gente vai fazer uma revisão da lei também. Também quero dizer, senhor presidente, que, em algum tempo atrás, alguns moradores do conjunto Afonso Pena chamaram até a televisão lá no conjunto, porque a praça na frente do Colégio Lindauro estava abandonada, porque ninguém se fazia nada lá, porque não sei o quê, e a gente já estava providenciando alguma coisa para aquela localidade. Aí, conseguimos colocar lá uma academia da ginástica da terceira idade, uma da primeira idade, e agora iremos colocar lá também uma quadra poliesportiva. E, nesses últimos dias aí, a academia de ginástica tem sido cortada aos pedaços, porque nesse último dia aí, que a moradora me relatou, sábado passado, esse sábado agora, eu tive que ir lá no sábado, pegar um dos brinquedos lá da academia da primeira idade, lá que é um aparelho, pegar, tirar de lá e colocar dentro de uma casa, porque simplesmente arrebentaram a parte de baixo, porque crianças da escola ou outras pessoas mal intencionadas quebraram, simplesmente quebraram, e guardamos lá dentro da casa da pessoa. Agora, quando foi essa semana, a academia, o simulador de caminhada e tudo, foi quebrado todo em pedaços, e no outro dia de manhã, as crianças estavam todas com os pedaços lá, um querendo bater no outro. E eu queria questionar o morador, porque o morador chamou a televisão para dizer que os políticos não fazem nada, que a gente não faz nada agora, ele vai trazer a televisão lá para quê? para filmar a comunidade arrebentando tudo. São jovens, mas tem pai, tem mãe, tem família. Então, precisa haver um envolvimento de todos. Aí as pessoas agora querem que cerquem o local. Eu também quero que cerque o local. Porque no Conjunto Urano, por exemplo, o local é fechado, tem um funcionário da prefeitura que abre e fecha, mas eu acredito que só fechar não vai resolver. Mesmo que colocaram um funcionário lá trabalhando no período, no horário diurno, ele não vai conseguir ficar lá 24 horas. Então, precisa de um envolvimento de toda a sociedade, de toda a comunidade, para que isso não continue. Então, a gente quer deixar claro aqui que se a comunidade não se envolver, não ajudar a preservação do patrimônio público, nós vamos ficar colocando, consertando, colocando, consertando, e às vezes vão até perder os equipamentos pela depredação, pelo vandalismo. Então, que fique aqui o alerta para a consciência da comunidade que o patrimônio público é colocado para o bem de todos e que a nossa sociedade precisa preservar esse patrimônio. Então, vamos pedir agora, estamos já pedindo que aquele local seja cercado e que coloque um funcionário lá. Estou pedindo isso há muito tempo, já desde o meu primeiro mandato. E espero que seja feito isso. Agora, se pularem a cerca também, arrebentarem tudo, nós não podemos fazer nada, porque tem lugar que é fechado. Só para vocês terem ideia, colegas vereadores, lá no colégio estadual IP, onde não tem um caseiro lá, porque o caseiro saiu da casa e ficou sem caseiro, no final de semana os caras entram lá, quebram tudo, quebram janela, quebram porta, estragam todinha a horta, arrancam as verduras todas, e são todos os meninos de 12, 13 anos, a gente sabe o nome, chama a família, conversa com a família, e no outro sábado está tudo a mesma coisa. Então, a gente fica muito triste, porque quando o povo faz isso, está destruindo o que é seu, a propriedade é do povo, não é do político, não é do diretor da escola, não é do professor, é de todos nós, de todos nós que pagamos os nossos impostos. Então, não dá para jogar a culpa só em alguém. Então, todo mundo fica tentando culpar alguém, não dá para ser assim, tem que cada um fazer a sua parte. Quero também comunicar que, aos sábados, nós estamos com um grupo muito importante lá no Colégio IP, fazendo um trabalho voluntário e um trabalho de socialização de toda aquela comunidade, um trabalho voluntário, sem ligação com prefeitura, sem ligação com o governo do Estado, é um trabalho voluntário, inclusive o meu trabalho voluntário e de outros funcionários, porque não é todo sábado que eu vou, cada sábado é um que vai, mas esse trabalho nós temos a certeza que vai dar resultado. Então, nós temos lá aula de conserto de computador, aula de bordado para as senhoras, de brinquedo para as crianças, e estamos fazendo esse trabalho lá e acredito que vai dar o resultado. Então, um bom dia a todos e muito obrigado por terem me ouvido. Faço a palavra o último orador escrito, o novo vereador professor Imar. Bom dia, senhor presidente, colega FNME, Carlos de Castro, Lúcia, Valde, Ronildo, Toninho, Mari, imprensa, nossos internautas, aqueles que nos visitam pessoalmente. senhor presidente, hoje eu faço uso da palavra até para me reportar ao grande número de acidentes com veículos que têm acontecido ultimamente na esquina da rua Schaffenberg de Quadros, com a Travessa Zilhoto, aqui no centro da cidade, nesta mesma rua, senhor presidente, da Schaffenberg de Quadros com a Voluntários da Pátria, e nesta mesma rua, Schaffenberg de Quadros com a Margarida de Arujo Franco. Não tem uma semana que não dê dois ou três acidentes. O último que deu ali na Travessa Zilhoto, que antigamente era preferencial, agora a Schaffenberg é preferencial, três carros se envolveram. Perigo seríssimo. Antes desse, um veículo foi parar na vidraça, nos vidros, na janela daquela academia que ali existe. Na Schaffenberg de Quadros, com a Margarida de Arujo Franco, só eu presenciei três acidentes. O último foi um Corsa com uma moto vermelha. Foi um estrago. E o mais interessante de tudo, senhor presidente, que tem um cidadão que diz ser o encarregado da sinalização na cidade, o Dengui, não sei se o senhor já ouviu falar nesse nome, ele se acha que é e que faz que acontece. Mas, na verdade, ele não faz nada. O cara não faz trabalho algum. Eu digo ele porque ele está na comunidade, ele está na rua e muitas pessoas têm falado com ele, comerciantes, pessoas que estão no dia a dia, moradores, e ele não está nem aí. Está pouco se lixando para o que está acontecendo na cidade. Eu penso que este cidadão, já que ele é encarregado de sinalização de trânsito, o vereador Carlos de Castro, ele tem que ouvir os reclamos da população. Eu penso que não há necessidade de acontecer acidentes de trânsito para que ele vá lá e arrume a situação. Afinal de contas, até onde nós sabemos, ele diz que ele tem o poder para isso. pelo menos é o que ele fala. Não faz nenhuma sinalização na frente das escolas, foram mudadas as vias, as mãos, foram retiradas faixas. Agora, esse dia atrás, eu vi aqui eles na esquina da Veríssimo Marques com a Rui Barbosa pintando as faixas para pedestres. Ali nós temos escola, tem escola na Viscondeiro Branco, tem escola lá na Joinville, tem uma porção de escolas, como tem aqui na frente, vieram aqui, fizeram faixas, pintaram faixas, colocam cones, uma porção de coisa. Na Veríssimo Marques ali para trás também tem outra. Eu não estou dizendo que faça o estacionamento, até porque em via pública a instituição tem que estar se preparando para estacionamento. Mas, sinalização, ora, tem tanta metodologia para sinalizar, é sinalização vertical, horizontal, é travessia elevada, é uma porção de coisas. Então, aqui vai o meu recado, aliás, recado não, eles têm acesso à TV Câmara e às gravações dessa casa. Aqui vai o pedido da comunidade e seu Dengui. faça o serviço bem feito. Porque o senhor exime o cobrador de que os outros façam a coisa bem feita e façam em tempo recorde. E eu conheço bem. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Então, agora o senhor está desse lado. Antes o senhor era pedra e os outros eram vidraça. Hoje o senhor está como vidraça e nós estamos com o arsenal de pedra na mão. Então, faça o que tem que ser feito. Providencie a sinalização. Providencie segurança para a comunidade. Afinal de contas, o senhor está na rua. Eu tenho visto em cada pouco. Junto com o pessoal que pinta faixa, que lixa faixa e que faz acontecer. Está lá o coletão lá da segurança e diz que é o chefão lá da coisa. Então, faça, seu Dengui. aí o senhor vai ver quanto é bom cobrar dos outros. Agora nós estamos cobrando. E vamos ficar no seu calo, lá no tendão de Aquiles, no calcanhar. O senhor vê que a coisa não é brincadeira. Porque quando está de fora e atira pedra, é uma coisa. Agora, quando se torna vidraça, a coisa é outra. então, senhor presidente, fica aqui a nossa indignação por um cidadão que deveria estar fazendo acontecer e não faz. Afinal, ele está na rua, está em contato com o povo, o comerciante está vendo, a população está conversando, está nem aí. Simplesmente desdenha o que as pessoas pedem. e não é por aí, tem dado muito acidente ali, principalmente nesses locais. E, ó, próxima semana eu já vou ver se tem tachão ali na Travessa de Lhoto, se tem tachão em cima na Schaffenberg de Quadros com a Margarida de Arujo Franco. Se não tiver, eu venho para a sessão aqui, vou tascar o cacete nesse cara. Ele vai ter que engolir. Vai ter que engolir. Afinal de contas, está lá. Está lá para fazer. Então, que eu faça. Que nós tenhamos todos um ótimo final de semana. Bom dia a todos. Agradecendo a audiência de todos que nos ouviram, de todos que nos acompanharam aqui. E nada mais haver no tratado, declaro encerrada esta sessão, convocando a outra para o dia 8 deste mês no horário regimental. Está encerrada esta sessão. Obrigado. Obrigado. E aí, Obrigado.